Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês umas novidades aí que chegaram aqui no NA que eu tava doido para mostrar para vocês e como eu falei no vídeo anterior que eu tenho uma intuição de que tá chegando baú novo e por que que eu acho isso mano acabou de chegar os eventos novos do NA e adivinha o que que veio no evento novo do NA mano eu não vou mostrar os eventos dele porque vocês já estão ligados que não tem porquê vocês não jogam aqui mas olha o que que saiu mano saiu o Cirilo que é o oi top da balada o mano aqui é o mano parece ser bem forte eu tava vendo ele tem duas é a perseguição dele persegue duas vezes eu ganhei a perseguição do modo legal mano a não é ele não é a outra é a Maria Joaquim na firma já mostro ela também ele tem uma masotérica legal também que ele ele é bem defensivo ele fica ele gera escudo para dois ninjas espadachins com 20 por cento da resistência dele cancela todos os debuff dos cara e deixa eles imune a debuff ainda mano vocês tem noção então eu não sei se dá para usar ele na na primeira rodada mas se der ele vai ser bem roubado mano bem legal vai dar para começar a usar espadachins sem imunidade aí quem sabe ou até mesmo quatro espadachins aí sendo que ele vai conseguir proteger dois então vai ser bem legal mano eu achei ele bem interessante ou até mesmo usar depois que acabou né mano acabou aquela imunidade você já usa esotérica dele e ganha mais um turno aí imune bem legal o cirilo aqui o oi maluco zika ele invoca clone ele faz outros para não invertido persegue flutuação casa-voo da marca tá ligado esse ele ataca oponente aleatório também ele é tipo um raikage ele não ataca o cara é certo ali que na frente dele ataca aleatoriamente o cara do time do maluco então achei bem interessante o foda que ele tá bem caro se não eu comprava para vocês mas é só por lingote deve estar costando na faixa do dos oito mil lingotes eu acho por aí mano é bem caro você tem que gastar oito mil lingotes aqui para conseguir os pontos para um dos dois ou para o cirilo ou para Maria mano para Maria Joaquina aqui aqui a Samui Samui também é bem interessante eu gostei dela ela tem um bagulho de causar marca na esotérica tem interrupção também nela então ótimo ninja aí para ficar na na de primeiro movimento e ela tem o que mais que ela tem de boa que ela pode é perseguir duas vezes ela persegue queda e causa flutuação e marca então a marca tá vindo com tudo com esses ninjas espadachim eu acho que praticamente todos eles causam marca então marca que é um status bem forte né é bem monstruoso assim quando você vai bater no maluco com marca você dá muito dano então achei ela bem interessante eles são bem interessantes por causa disso ela tem o bagulho de recuperar chakra toda vez que um alguém da do do gás oculto lá né da vila da da fumaça lá como canal disse aqui aqui em Raiden Claude da vila da névoa persegue então sempre quando alguém da vila da névoa dá um ataque não é perseguição é no ataque básico mano ela ganha 15 de chakra legal também né dá para usar com umas composições que demandam muito chakra para usar esotérica e ela tem uma passiva aqui é estilo para mim todos os ninjas da da névoa do do gás oculto aí né eles vão ganhar um escudo de 50 porcento da resistência dela e aumentar o ataque o ninjutsu deles mano então além do escudo ela também aumenta o ataque deles é não chega nesse é uma boa boa é melhor que uma boa ainda tipo iruca do dos ninjas da névoa aí então achei bem legal os dois e é por isso aqui que eu acho que tá chegando baú novo pro br tá certo que aqui também vai chegar e como já tá anunciado quer ver ó não só eles tá não estão anunciados ó olha que tem até o deidara e do tensei moleque eita porra não tinha visto não mano mas isso daí é para mostrar outra história para outro outro para não é aqui ó a Samui tá aqui eita olha isso aqui moleque seu safado sem vergonha para de olhar para você tá olhando eu sei que está olhando para lá não adianta mentir para mim mano é cadê a lá o aí também tá aqui mano o terceiro raikage ele também é bem top ele não tá na loja eu acho para vender mas ele já tá aqui liberado para a galera poder pegar é pegar tipo quando for lançado entendeu então eu acho que é por isso que deve estar chegando o baú dos espadachinhos aqui eu acho que até o começo do mês agora aí de outubro né eu acho que deve estar chegando o baú novo aqui no na e por isso que eu acho que deve estar chegando o nosso baúzinho né o nosso chorado nosso aclamado baú jenshuri que dois também no começo do mês que vem porque eu acho que a ideia do na para o do br é sempre tá alguma coisa a frente nossa entendeu eu acho que eles não como o nosso servidor é bem zoado bem esculachado eles estão sempre deixando a gente um passo atrás deles então como como pelo uniar ser global e tal ter mais visibilidade tem mais gente jogando de vários países diferente eu acho que é um servidor que tem que ter mais moral que tem que ter mais visibilidade diferente do br br infelizmente o br por ser só nosso aqui né entre aspas né porque é o servidor voltado para o Brasil então eles devem estar tipo entre aspas cagando mesmo para nós então eles preferem sempre deixar a gente um passo atrás então por isso que eu acho que assim que lançar o baú dos espadachinhos aqui que tá bem próximo por já os ninjas já estarem tudo aqui já a amostra e é tanto que os dois aqui já estão até sendo vendido na loja da mesma forma que fazem no br antes do ninja chegar eles vendem eles então acredito que vai começar a aparecer já os ninjas do ginsuriki 2 aí para gente comprar num no eventinho aí do jeito que eles sempre fazem para tentar arrecadar uma grana para depois vir o baú novo então fiquem ligados aí que eu acho que tá vindo baú novo para nós mano porque como eles já estão no ginsuriki 2 e eles vão passar por espadachinha então o br meio que vai avançar mais um passo aí vai para o ginsuriki 2 tá ligado ele vai ficar aquela novela de novo a gente parada no ginsuriki 2 até o novo na ganhar baú novo então a gente vai viver na sombra do na só no resto só no que ele já usaram já consumiram e eu acho que é essa que é a ideia deles mesmo é manter o br sempre um passo atrás nada de pude deixar aparelho tá ligado eu acho que não porque senão não teria motivo do do global do servidor na ser tão mais visível assim trazer mais gente sendo que o do br tá tá igual tá ligado tipo a por que que a gente vai deixar o n a igual br sendo que se o que a gente tiver melhor no na vai atrair mais gente atrás de novidade de coisa nova de coisa atual então isso é uma forma deles atraírem mais jogadores para eles mesmo porque eu sei que tem bastante br que joga no n a que gosta de jogar na por causa das novidades por causa das coisas então isso que atrai gente para eles mano porque se eles fossem igual br eu acho que não tem porque a galera sair do br aqui para jogar no n a tipo eu entendeu que que eu tô fazendo aqui se o seu br é igual então acho que é isso é eles tentam se manter sempre um passo à frente e o raio cara que tá aqui moleque eu falei dele né ele quer o aí aí a exotérica dele mano causa dano e marca em linha é diferente né nunca eu vi uma exotérica que causa dano em linha ele causa dano na linha do time do oponente o ataque básico dele ataca o negro da frente causa marca e repelimento né básico né causa marca no ataque básico é de boaça né mano é tipo uma Conan aí da vida marca um atributo bem forte como eu já já disse ele tem duas perseguições e diga-se de passagem uma delas que é o que ele persegue repelimento e causa voo e paralisia ele pode usar duas vezes mano então pensam o cara tem três perseguições porque duas ali ele persegue consegue perseguir duas vezes que essa daí de perseguir repelimento causa voo e paralisia e a outra perseguição dele persegue voo causa queda e imobilidade mano você tem noção do que é isso o cara tem um monte de status é uma máquina de causar status de causar debuff no maluco porque ele causa marca ele causa paralisia ele causa imobilidade ele faz café ele te leva na cama tá ligado o bagulho é foda demais cara insano cara é um monstro e a passiva dele é aquela proteção lá né que você não tome a combo não toma os bagulho então bem forte também e e se liga no resto da passiva dele mano além de não tomar combo não tomar porra toda ele ele aumenta o ataque o ninjutsu dele em um por cento e aumenta a defesa dele em dois por cento para cada chakra extra que estiver acima de um mano então se o chakra tiver tipo sem ele vai ganhar tipo 99 é vai ganhar é 99 de chakra um por cento vai ganhar tipo 99 por cento de ataque ninjutsu é isso mano e a defesa dele vai para um milhão olha o bagulho é muito roubado mano porque para cada chakra extra ele vai ganhar um por cento de ataque ninjutsu e dois de defesa então é absurdo é porque é acima de um chakra então se você tiver estacado de chakra ele se for um time que pega chakra o cara vai ser um monstro o cara vai passar rola em todo mundo então isso vai ser bem legal uma nossa não vejo a hora de chegar esses ninjas aqui deixar de grátis para a gente poder usar lá na lojinha lá na arena né e por enquanto tá bem caro eles estão vendendo os ninjas então já vi essa história antes eu tenho certeza que vocês já viram também eles vão vender os ninjas primeiro antes de lançar o baú deles então esperem aí ninjas do jinshurik 2 na loja do br porque eu acho que o baú tá próximo mano e era isso que eu vou mostrar para vocês chegou ninja novo aqui né achei bem legal se eu tiver alguma novidade se eu tiver a sorte de pegar um deles que eu acho que vai ser bem difícil porque tem que encaixar eu trago para vocês beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos torcer mano que eu acho que esse saiu o espadachinha aqui o br ganha um baúzinho novo é espero que vocês gostam tenham gostado né do vídeo e até o próximo vídeo mano valeu